Infelizmente, Rodrigo, o que a gente percebe é que as empresas, a Vale e a BHP, elas optaram por nos fazer uma proposta que basicamente tirasse delas a responsabilidade pelo dano que elas causaram. O que essas empresas desejavam era esperar que a Samarco retornasse às suas operações, previsto para acontecer em 2029, ou seja, daqui a mais sete anos, para que quando a Samarco estivesse operando e tendo lucro, a Samarco assumisse o maior volume de pagamentos. Isso é um retrocesso.